Oi, gente, tudo bem? Acabei de tomar meu banho, porque daqui a pouco eu vou sair pra resolver minhas coisas. Porque eu sou adulta, né, tenho que resolver minhas coisas. E eu vim falar pra vocês a situaçãozinha chapa, peraí. Que eu tô pós-banho, como sempre. E, enfim. Gente, vocês sabem que eu vendo alguns anos na Shopee, né? E eu vendo mais decantes lá. Aí muita gente agora tem que falar assim, já que eu fui lá comprar decante e sua loja não tá abrindo. Gente, a Shopee bloqueou minha conta. Ah, é denúncia. Ah, você fez alguma coisa errada. Não, gente. Pra quem vende na internet, pode procurar aí no YouTube e tudo. Tá sujeito a isso, tá no termos deles. Eu, é outra plataforma que tava vendendo, bloqueou e vou ter que esperar 60 dias. A Shopee, eles não dão o prazo muito certo, né? Então, eles simplesmente falam, abanime sua conta, tem que esperar. E não tem muito o que fazer, né? Então, é só que eu tenho valor pra receber lá. Eu tinha pedidos pra enviar. Aí, quando eu tinha pedidos pra enviar, e eles deixaram, né? Você conseguia entrar na conta pra poder enviar os pedidos. Mas, na hora de receber, porque, vamos supor, se tivesse alguma coisa errada com o produto, eles nem deixaram nem vender, né? Então, se eu vendi e a Shopee já pegou a parte dela, o cliente já recebeu, não reclamou, então o dinheiro é pra mim, né? Mas, minha filha, mandei os pedidos e agora a conta eu tô conseguindo nem sacar. Ou seja, o dinheiro que eu tava mais precisando pra poder resolver minhas coisas, minhas pendências, agora eu não vou poder. E eu já fiz, eu já fiz um reclamo aqui, Consumidor.gov, Procon e até Ação Justicial. Eu não vou desistir, não. Praia de cabeça. Com toda a certeza do mundo. Obrigado. De nada. Inquisito. Eu tenho uma comunidade. Gente, esqueci de passar a gilete aqui no pelinho do rosto. Agora eu tenho que dar um migué assim, ó. Tô precisando fazer leidinho. Eu fiz 20 sessões aqui no rosto. Não adiantou muito, parece, né? Então, gente, esse é mais um alerta também. Um alerta também, se você vende na Shopee ou qualquer outra plataforma, já fique ciente que eles podem fazer isso, tá? Inclusive, eles podem ficar com o seu dinheiro todo. Se eles achar que é de forma ilícita, né? Mas no caso, graças a Deus, eu sei que eu tô dentro da série que eu sou normal. Mas, é chatinho. E eu tenho um amigo, uma seguidora, que ela trabalha nesses intermediadores, sabe? Que geralmente é um intermediador que faz o pagamento do Shopee, do Livre, esses assim, é um intermediador. Então, quando bloqueio, eles têm de 60 até 90 dias com o seu dinheiro parado. E não adianta você falar assim, ah, eu pago o conto, eu faço isso, faço aquilo. Não adianta, tá, gente? Porque eles vão, literalmente, tá nos termos. Quando você botou lá, li, aceito, que a gente não lê, que a gente pára, tava escrito lá. E assim, complicado, né, gente? Porque agora eu não sei se eu tento colocar em outro site, se eu tento vender diretamente, mas vender diretamente não dá muito certo, gente. Porque a gente viu com o desapego como é que é quando vende desapegos, né? Se der algum problema, a gente fica a mercer também. Então, é sempre bom com plataforma. Porém, como é que eu vou vender decante na plataforma? Se a plataforma vai lá e pode banir qualquer coisa. Condições pra fazer um site, agora eu não tenho. Porque senão, eu até vou fazer um site pra vocês, né? Aí agora eu tô pensando o que eu vou fazer. Porque eu tô nesse negócio de minimalismo, né? Eu prefiro ter qualidade e ter quantidade, né? Então, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou poder esperar mais um pouco pra me ver se eu faço decante com esses perfumes. Quem já ia comprar comigo, gente, infelizmente, não conseguiu. Eu não sei se sou uma pessoa muito conhecida e eu consigo vender diretamente, assim. Mas, fora isso, eu não consigo ficar vendendo assim, não. Então, eu não sei o que eu faço. Inclusive, eu quero dicas de vocês, tá? Se eu faço outro site pra fazer decante. Eu nem sei se no Mercado Livre esses outros, assim, são permitidos. Ou se... Enjoei, eu sei que não é permitido, tá, gente? Porque eu já perguntei lá. Não é permitido vender decante, não. Então, aí eu não sei se eu faço decante ou se eu deixo esse negócio de decante pra lá. E os frascos que eu fazia decante eu vendo como desapego nos sites também, né? Que é melhor vender nos sites. Esse negócio de desapego, assim, de desapego, não dá muito certo, não. Então, eu não sei. Queria pedir a opinião de vocês. Quem é vendedor da Shopee aí me fala se... Se já bloqueou essa conta, quanto tempo demorou. Que eles falam... Eles mandam mandar as documentações. Eu mandei, eles ficam de responder e não responde. Eu vi vários vídeos no YouTube aqui. Inclusive, tem um canal, gente, que chama Jaque Santos. Que não é eu, tá? É uma outra menina que ela fala sobre shampoo... É shampoo, não. É Shopee, essas coisas assim. Então, elas dão muitas dicas. Outros rapazes também. Tem um rapaz aqui também que ele faz vídeos que ele já tem site. Ele tem site, continua trabalhando com Shopee, Mercado Livre, B2W, né? Americanos, tudo mais. E tudo menos. E ele falou que essas práticas é super comum. Por isso que não tem como você... Como que diz? Você apostar tudo numa carta só, sabe? Não pode deixar todos os... Tipo assim, suas apostas tudo no site só não, meu filho. Quando ele tirar, você vai ficar sem negociar. Igual eu falava, às vezes você tá recebendo ali dois mil, mil reais no site, mas pode ter gente que tá recebendo duzentos mil. Aí a pessoa que tá recebendo duzentos mil, se o site cai e vai ter que esperar sessenta, noventa dias pra receber aquilo tudo, aí como é que ele vai fazer a vida dele, o negócio dele, né? Trabalhar a gente quer, né? Fazer a nossa renda extra a gente quer. Igual eu falei, gente, eu sou formada. Eu não quero trabalhar na minha área. Eu quero trabalhar com a internet, com essas coisas assim. Então, né? Aí como eu vou sair agora pra pegar um uvo, eu vou pra rua, eu não quero ficar com a peça desmachinha no rosto. Aí eu ia passar o quê? Corretivo, óbvio. Mas lembra que eu falei pra vocês ontem que eu tô querendo acabar com essa base? Já tá na restinha, já tá até sem tampa. Então, então eu vou usar ela até acabar. Tá vendo como é que se usa? Em vez de você comprar outra base, você já pega a base que você tem e vai usando. Com toda a certeza do mundo. Eu visei nesse vídeo, gente. Eu sou cubango. Eu vou pra cima sempre. Agora toda vez que eu olho uma empresa fazendo isso comigo, alguma coisa assim, eu já penso. Eu vou pra cima, sim. Com toda a certeza do mundo. Gente, o pior, que eu não sei se vocês acreditam em si, com essas coisas assim, né? Eu não sei se acredito, se não acredito, mas muita coisa bate. Eu tava vendo no início do ano, aquela Mônica Boão Filho, ela geralmente acerta num monte de coisa, tá, gente? Tanto de previsão que ela faz, assim, ela não é aquele tipo de pessoa que faz previsão depois que acontece, não. Ela faz meses antes e depois o trem acontece no mesmo lugar que ela falou, igualzinho. É babado. Aí ela falou que esse ano, pra Arias, minha filha, ia ter esse negócio assim, sabe? De coisas de ter que processar, de processos e tudo mais, tudo menos. Então, né? Vamos ver o que a gente faz. Essa base é um pouquinho escura pra mim. Tá vendo? Meu peito fica até mais branco pra ele, mas também tá no celular, eu tenho que ver como é que tá pessoalmente. No espelho, né? Porque somente eu não consigo me ver que eu não tenho projeção visual. com toda a certeza do mundo. Essa base é muito boa, mas ela me dá poros que eu nem tinha. Olha os canentes, tô brincando. Quem já viu, quem viu esse vídeo aí? Quem viu vai saber a referência. Enfim, momentos. Gente, até mulheres cis também tem uns pelinhos ali, não tem como ser perfeita, né? Aos olhos do pai, você é uma obra-prima e Deus planejou com sua... Eu queria muito ser cantora. E não tem a revolver. Só que eu acho que me falta coisa do talento. Muita gente, às vezes eu canto, as pessoas falam assim, é Anitta? Igual eu mudei de cabelo, todo mundo fala, é Anitta? Até no Tinder, se ela fala, não. Você não é Anitta? Não. É igual esses dias, gente, eu falei pra vocês, eu falei pra vocês lá no Instagram, e um monte de gente morreu de rir, eu não entendi nada. Eu falei assim, meu pai tava vendo a novela Travessia, aí ele viu a família já de picô. Aí meu pai falou assim, ó, essa menina parece com você. Falei, que menina? É ele, essa é picô, hein? Aí eu pensei na hora, cara, sim. Com certeza. Agora eu vou passar um pózinho branco, aquela coisa bem básica pro dia a dia. É bom que agora já entrou na outono, né? Minha estação preferida do ano. Então solzinho durante o dia e a noite mais frio. Ó. O quê? Ó. Tá vendo? Esse não, né? Agora eu vou passar um blush, que tá quase acabando da Avon também, que eu tenho anos, isso aqui com certeza tem uns 11 anos. Mas como não me dá alergia, eu vou usar até o final. Tá? Ó. Aí depois passa um batonzinho, um rímel, eu vou estar pronta pra vida. Mas é só isso, gente, que eu vim falar, vim falar do chope mesmo, que eu tô muito angustiada, mas não vou desistir. E também se tiverem dicas, se eu estiver passando por isso, gente, vamos fazer uma comunidade, nós temos um esquisito, nós temos uma comunidade, então vamos reclamar que vai, que dá certo, né? Beijo.